Pega o senhor! Pega o senhor! Vai mais! Já vai mais! Agora espera! Espera! Guaite a roupa que leve! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que vai tirar duas patinhas para ela? Um lado... Dois meses três... ... duas meses para o que está ali... e duas mandadas! Está bom! Os negrês me pararam, deixa eu pegar... Quer um talouro? Não, não é... E até a igreja... E ela tem que ir à igreja! Ei... Eu não! É! O que é isso? 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 O que é isso?